E aí, manos, beleza? Bom, hoje o videozinho tá da hora. Seguinte compilação de Sustos do Sunday, eu, né? Fiz uma compilação aqui quando eu tava jogando O Coleste ao vivo. Se vocês não viram a live, vocês vão ver um pedaço agora, alguns pedaços da live, né? Acabei de editar aqui, rapaziada, ó. Já tá aqui tudo o projeto editadinho e tal. E eu tô aqui no começo desse vídeo pra quê? Pra lembrar de vocês e deixar o like, beleza? Não esquece, deixa o like se você gostar desse vídeo, mano, da minha compilação. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui. Bom, vamos lá. Iniciei gravação aqui também pra ficar da hora. Ai, então bora lá, né, velho? Essa parte aqui... Essa parte aqui eu já sabia, tá? Eu já sabia daqui. Essa aqui eu já sabia. Rapaziada que tá live, não esquece de deixar o like aí, beleza? Tá bom, mas eu já sei o que tem que fazer, obviamente, né? Não tem mapa aqui, velho. Tem hora que tem, tem hora que não tem. Tá, vamos começar pela casa 1, então, a casa principal. Ai, 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 ai. Para de tocar a musiquinha. Não para de tocar a musiquinha, não. Não para de tocar a musiquinha, não. Guina. Fica longe de mim, Guina. Ai, ai, não, não. Não, 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 não. Aqui, tá, ok. Peguei a mangueira. Peguei a mangueira. Peguei a mangueira. Ai, não, 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 não. Ele saquei, ele saquei. Eu já tomei na chimboca de primeiro. Tá bom. Não olho para alguém, mas tomara mais dano mesmo de longe. Nossa, eu não sabia disso. Onde que abre aqui mesmo? Não lembro mais. Acho que apareceu um botão, né? Olá, tudo bem? Ai, 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 ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Não, volta, volta, volta. Corre, corre, corre. Uh, volta. Ah! Meu Deus. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai, 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 não. Ai, eu tô tomando dano, tô tomando dano. Não, 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 não. Ai, eu não sei onde eu tô. Aqui tem mais uma. Ai, ai, ele tá aqui. Ai, 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 ai. Isso aí, corre, corre. Ele tá aqui, cadê ele? Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê? Ué? Cadê? Ah, ele tá ali. Eu preciso pegar aquela mensagem. Eu preciso, preciso. Eu preciso pegar aquela mensagem. Ô, bateria. Vai se carregar a bateria. Eu preciso dar um jibre nele, velho. Eu preciso dar um jibre nele. Vai. O quê? Au! O quê? O quê? Isso é válido? Vale isso? Aí, velho. Aqui é o mapa. Achei o mapa. Achei o mapa. Ai, ai, ai. Ai, corre, corre, corre. Abre, 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 abre. Abre, abre. Abre, por favor. Ah, consegui o mapa. Finalmente. Nossa, agora eu consigo ver, velho. Hum, rapaz. Ai, ai. Meu Deus, gente. Meu Deus. Isso é maldade, velho. Eu nem olhei nele. Corre com o mapa, chefe. É, eu tava correndo com o mapa, mano. Meu Deus, meu amigo não vai tá pra cá. Ai, ai, ai. Ai, o quê? Tá aqui! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É pra tá aqui. Se a gente vier aqui, tá no galpão. Como é que eu entrei aqui? Caralho, nossa, velho Meu Deus, velho Agora vai, agora vai Ah, só tem uma bateria Uma bateria só, uma pilha no caso Quem usa câmera de pilha hoje em dia, velho Ai, meu Deus Hello, viciados Valeu pelo sub, mano Você me assustou, velho Essa casa aqui, velho Já perdi o tempo um pouquinho aqui Vai, 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 vai Tem nada, tem nada, tá bom Vai, 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 vai Continua, continua, isso vai Vai, pega, vai, vaza, vaza Oh, fã O que tem que achar toda vez aqui, gasolina Esse cara aqui é marinha, gasolina Tá bom, vai a mangueira Tá bom Ah, não, mano, por favor, velho Ah, não, 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 não Ah, véi Ah, não, 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 não Não, não vai deixar O que? O que? Ai, véi Que susto Posta que pariu Meu Deus, velho Nossa Mano Não, mano O cara Spawnou, velho Mano, ele Spawnou Ele Spawnou Ele Spawnou, velho Mano, ele Spawnou Essa é a minha última Se eu morrer, já era Rapaziada, GG, mano GG, velho Essa foi a live, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like aí pra nós, mano Rapaziada que compartilhou aí, mano Obrigado de verdade Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma